Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é pra você que quer fazer download de algum arquivo que você viu em alguma propaganda na internet mas que pede o seu e-mail e você sabe que o conteúdo que vem pode ser bom ou ruim mas uma certeza que eles vão te encher de propaganda depois então se você não quer ter esse problema e você quer criar um e-mail temporário pra isso ou pra qualquer outra coisa eu vou mostrar no vídeo de hoje como você pode fazer isso pelo seu PC, Android ou iOS, tá? é uma forma bem simples e bem fácil da gente fazer e que é bem útil nos dias de hoje mas antes de eu te mostrar isso eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda a semana e que também curta e compartilha esse vídeo com os seus amigos e se você já for inscrito, clica aqui embaixo no link Seja Membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, então o aplicativo que nós vamos utilizar pra criar os nossos e-mails temporários se chama-se TempMail eu tô deixando o link aqui embaixo pra você fazer o download dele com isso você vai no meu site e lá vai ter as versões Android e OS e também pra PC, tá? então você não precisa nem baixar um aplicativo pra isso você pode acessar diretamente o site da TempMail e gerar o seu e-mail, tá? quando você abre o aplicativo ele de cara já te traz um e-mail aqui mas se você quiser alterar, você clica aqui em alterar e ele então vai gerar um novo e-mail temporário pra você pergunta se eu tenho certeza, eu vou colocar aqui sim ele explode e aparece um novo e-mail aqui para que eu possa utilizar, tá? bom, esse e-mail já está funcionando, ele já está recebendo e como eu vou saber que chegou alguma coisa aqui embaixo eu tenho, olha, a opção Inbox quando eu clico aqui, ele vai mostrar pra mim o que está chegando, tá? no caso está vazio porque esse e-mail acabou de ser criado e não chegou nada pra ele voltando aqui pra opção e-mail, eu vou copiar esse e-mail e agora vamos testar, ver se essa caixa realmente funciona pra isso, eu deixei aqui, olha, no meu Hotmail pronto um textinho simples que eu vou enviar pra ele então eu vou colocar aqui no campo para o que eu copiei e vou enviar, uma vez enviada a mensagem, nós vamos aguardar um pouco para que ela chegue aqui, tá? é coisa de minutos, já chega olha só nem passou aí um minuto a minha mensagem já chegou então se eu clicar aqui, eu vou ter aqui olha, o meu e-mail recebido, tá? com esse e-mail eu não consigo responder tá? eu só consigo receber e-mails mas se for um cadastro aí que você queira fazer pra poder fazer download de um e-book ou de qualquer coisa tenha certeza que ele vai funcionar perfeitamente, né? muito bem o importante aqui da gente entender o que, ó ele tá até avisando aqui que a versão gratuita ela guarda os e-mails por apenas duas horas, tá? então se você quer guardar por mais tempo você vai ter que assinar um plano pago mas duas horas é mais que o suficiente pra você poder fazer qualquer coisa aí bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, lembre de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixe um forte abraço pra todo mundo e até o próximo vídeo